O que aconteceu daquele velho amor Mas pelo amor de Deus, me diz o que restou E virou o sol despertar, e a gente não quer mais falar Do brilho que enche o luar, a gente precisa voltar O que fez nosso sol despertar, e a gente não quer mais falar Do brilho que enche o luar, a gente precisa voltar O que aconteceu daquele velho amor O amor que fez nosso sol despertar, e a gente não quer mais falar Do brilho que enche o luar, a gente precisa voltar O que aconteceu daquele velho amor Vamos aqui agora Tentando esquecer dos amados da vida O dia E consegui passar minha solidão Fui descobrir Algo mais que a inspiração Pode ouvir com a hora de cantar Uma joia de toda poesia Vai lá no ar Pode ouvir com a hora de cantar Uma joia de toda poesia Vai lá no ar Tentando Tenta me esquecer dos amados da vida Um dia Um dia Um dia Saí E consegui Desfaçar minha solidão Pois desde ouvir Algo mais que a inspiração Pode ouvir com a hora de cantar Pode ouvir com a hora de cantar Uma joia de cantar Seu canto entrou na minha vida e fez o que quis Hoje até posso a firmação é minha raiz Quem nasceu pra sonhar e cantar Meu sorriso de criança Pode embalar Em cada canto uma esperança Pois descobri o que é viver E não é sonho meu De toda maldade desaparecer Se o mundo inteiro ouvir sinfone cantar Ao alvorecer Mas olha Se o mundo inteiro ouvir sinfone cantar Ao alvorecer Eu disse tiê, tiê, tiê Se o mundo inteiro ouvir sinfone cantar Ao alvorecer Acreditar Adele Recomeçar 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 E ele me carregava E a saudade apertava Do aval da imensa dor E eu E agora moro nos braços da paz Ignoro o passado Que hoje você me dá E eu E agora moro nos braços da paz Ignoro o passado E hoje você me dá E hoje você me dá